TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Oitada rodada do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro enfrenta um Flamengo aqui dentro de casa. Cruzeiro vindo embalado de uma vitória no Clássico, lá no O. Agora a torcida mais uma vez vai mostrar sua força e apoiar. O Cruzeiro soma oito pontos, está em 15ª colocação. Três pontinhos agora viria numa ótima hora. Estamos vindo embalados de um Clássico, onde mais uma vez mostramos a força da torcida, mostramos quem é o verdadeiro maior de Minas e hoje aqui contra o Flamengo não vai ser diferente. Nem no frio a torcida deixa de comparecer, bota a cachecol, bota a blusa e vem do mesmo jeito. A gente não pode parar, que é Cruzeiro sempre! A expectativa é sempre boa, né? Flamengo é sempre freguês do Cruzeiro. 3x0 pra cima. A gente sempre lembra, a gente lembra daquele gol do Everton Ribeiro, que ele deu o chapéu e a história não aumenta, jamais vai mudar. Final do primeiro tempo e agora a gente está aguardando pra ver como que o Paulo Bento vai voltar. Se faz alguma modificação, se faz alguma substituição agora pro segundo, ou se vai tentar manter esse time e ver se ainda vai render alguma coisa. 1x0 agora pro Flamengo. Vamos torcer aí pra uma virada, como foi lá no outro. Zero! Vamos ganhar, pô! Vamos virar! Eu vim aqui pra ver o Cruzeiro jogando, quero vir aqui pra ver o Cruzeiro perder, não. Vai, Cruzeiro! Tá muito difícil o Cruzeiro assim, meu. O Cruzeiro tem que ir pra cima. É um time de primeira divisão. Paulo Bento, pelo amor de Deus, cara. Você não tem culpa nenhuma, não. Ô, Gilvan, tem que contratar, cara. O Paulo Bento não vai dar conta, não. Precisa de reforço. O Cruzeiro é fraco demais. O time do Cruzeiro hoje tá jogando com reserva do reserva. Pelo amor de Deus, cara. Ô, Paulo Bento, parabéns. Parabéns. Seja bem-vindo no Cruzeiro aí, cara. E boa sorte aí. Meninas, primeiro tempo. Cruzeiro tava aparecendo, fez algumas jogadas, mas infelizmente no finalzinho não rolou. Não rolou mesmo, né? Aquele gol ali não deu, não. Eu acho que ele devia fazer uma substituição pra gente voltar mais motivado, porque eu acho que vai ser 2x1 no final. Não, eu tô esperando 3x1. Olha, é a primeira vez que eu venho no Mineiro A1 e, assim, foi uma alegria. A gente tá decepcionada, porque o Cruzeiro tá muito ruim. Mas a gente tá emanando força pro Cruzeiro. Vai reagir agora no segundo tempo. Zero! 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 É Cruzeiro, tá difícil, hein? Fim de jogo aqui no Mineiro A1 e, amigo, o Cruzeiro zero. Finalzinho do último tempo agora, o Cruzeiro até tentou, mas infelizmente, demorou pra acordar. Usamos mais de raça, hein, Cruzeiro? Não creio de maneira nenhuma que esteja tudo mal por termos perdido hoje. Creio que não fizemos um mau jogo. Continuo a dizer que não acho que fôssemos inferior ao nosso adversário. Agora, naturalmente, temos muito que caminhar para chegarmos ao momento e ao rendimento que desejamos agora fará parte. Vale, Ale, 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 Oh! A UNAVIÃO, COMAS DE LAS CANDAS DORAS DE LIMITAS CONSIDER E INTAINHOLA, COMAS DE LIMITAS COMAS DE LIMITAS, COMAS DE LIMITAS COMAS DE LIMITAS, COMAS DE LIMITAS Amém. TV Máfia Azul, oferecimento Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho